Aí que está agora o grande progresso. O maior indicador de envelhecimento é a perda das mitocôndrias. Em número e em função. Elas ficam defeituosas, elas começam a produzir menos energia. Porém, o nosso corpo foi feito para poder não diminuir. Então, vamos imaginar o seguinte. O meu cérebro, essa parte primitiva do cérebro que fica aqui embaixo, cérebro reptiliano. Ele está programado para diminuir 1% as mitocôndrias. Não, 0,1%. Aí, naquele dia, o indivíduo foi para a academia e correu na esteira por um minuto. Mas correu tão rápido, tão rápido, tão rápido por um minuto. E ficou extremamente ofegante. O cérebro reptiliano registrou. Daqui a pouco ele correu de novo. Ele correu 10 vezes um minuto. Depois caminhava o resto. Chega de noite, onde tudo acontece é no sono profundo. Chega lá no sono profundo. O cérebro diz, opa, o que nós temos hoje? Hoje nós temos que substituir as mitocôndrias. Tá, mas como é que foi? Faltou mitocôndrias. O coração não aguentou. O coração teve um batimento. O uronal estava fugindo do leão. Só pode, porque ele foi 10 vezes uma corrida. Ah, mas então eu não posso diminuir as mitocôndrias. Já está faltando. Eu vou aumentar. Então em vez de diminuir de 500 para 495, ele aumenta para 500 e 5. Que coisa, né, cara? Porque é lógico. Está fazendo falta. E esse coração aguentou. Não, o coração foi horrível. Ele ficou batendo muito rápido. Ficou ofegante. Tá, mas então eu tenho que aumentar o coração. Tenho que aumentar a circulação. Tenho que aumentar a respiração. Tenho que aumentar os músculos das pernas para correr mais do leão. Porque o leão vem amanhã aí de novo.